Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como aumentar ou diminuir o som do alto-falante do controle do seu Playstation 4. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar as configurações do seu console. Na página de configurações vá até a guia dispositivos. Nessa página selecione a opção controles. Aqui na primeira opção controle de volume alto-falante do controle você vai poder aumentar ou diminuir o volume do alto-falante do controle. Eu aconselho você não desligar o som do alto-falante do controle. Alguns jogos utilizam essa função de forma específica dentro do jogo. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.